O Lar dos Idosos Maria Augusta Teixeira, localizado na cidade de Caetanópolis, está promovendo uma campanha de doação de leite, suco e mucilom para atender as necessidades dos idosos abrigados na instituição. A entidade, que é uma instituição filantrópica, dedica-se ao cuidado e acolhimento de idosos, proporcionando o ambiente seguro e assistência necessária para uma qualidade de vida digna. A campanha visa arrecadar leite, suco e mucilom para suprir as necessidades nutricionais dos residentes, garantindo uma dieta equilibrada e adequada às demandas de saúde. Para contribuir com a iniciativa solidária, você pode entrar em contato com o Lar dos Idosos Maria Augusta Teixeira por meio do telefone 31, é o DDD, 3714-6108 ou dirigir-se à instituição que está localizada na rua José Luiz Alvino Correia, número 31, no centro de Caetanópolis.